Olá, tudo bem com vocês? Bom, gente, eu tô ótima porque eu tirei de letra o desafio da semana que a Débora me passou. É que eu amo dançar. Dançar é comigo mesma. E a Débora me desafiou a dançar 30 minutos 3 vezes por semana. É lógico que eu curti. Isso é muito! Que dançar, pra mim, é uma terapia. Faz bem pro corpo, pra alma e pra mente também. Já que na semana passada eu fortaleci os músculos no desafio da escada, essa semana eu sambei de verdade pra começar a aquecer. Ah, gente, essa semana teve retorno da Nutri também. Ela tá tão ansiosa. E aí, Tati, como é que eu tô? O resultado foi ótimo. A Ellen tá tendo um resultado super bacana. Incorporou hábitos ainda mais saudáveis na vida dela. Ela tá fazendo lanchinhos intermediários. Isso aumentou a qualidade de vida dela, inclusive melhorou o sono, né? É verdade. Olha, eu tô feliz. Tá de parabéns. Mas a Tatiana também pegou no meu pé pra eu continuar direito no desafio. Gente, minha Nutri passou uma receitinha fácil e prática com o Fiber Concentrate, que ajuda o intestino a funcionar melhor. Hum, vou tomar todo dia. Parece um refrigerante e ajuda a matar a vontade de tomar bebidas mais calóricas. Outra coisa importante que eu tenho me reparado é como minha disposição melhorou. Seis horas da manhã e eu aqui na academia esperando a aula de zumba. Foco, marco. Pra ter mais disposição ainda, eu contei com a ajuda do NRG em pó. Com esse pique todo, eu treinei alguns dias na academia e consegui fazer o desafio de dança tranquilamente. Foi energia pura essa semana. Mas eu gosto assim, quando é intenso. Deixa eu correr que eu já tô pronta. Eu quero reforçar que eu tô muito feliz com os resultados. E sem a Herbalife, a Débora, a minha equipe e vocês que dão todo o apoio no Insta, eu não teria dado conta. Vocês, ó, são puro amor. E vamos que vamos que semana que vem tá aí e tem mais desafio, hein? Um beijo. Hora H. E olha quem tá de olho aqui, ó. Ó lá, Rodrigo. Bora treinar. Tá de olho e me cobrando. Bora treinar, bora treinar. Ó, é por vocês, viu? Espero que vocês estejam comigo. Hora H. Tchau.